Última noite de gigante eu deixei pra hoje pra conversar com todas as nossas vitoriosas E aqui do meu lado a Ana Laura, rainha da categoria Mirim, óbvio né? Ana, como foi essa loucura dessas quatro noites? Ai, foi... Bauleira! Tá cansada? Mais ou menos Mas é gostoso tirar foto com todo mundo, né? Esse sucesso, né? Sim, muito A mãe falou, fala muito e ela só fala sim, não, muito E o ano que vem, o que vai ser? Só passar a faixa, né? Acabou daí, né? A partir de agora já é ex, né? Acabou Acabou o reinado E amanhã vai pra escola como? Cansada, triste Não pode faltar? Não Por que? Não sei Vamos pedir pra faltar Quero deixar um recado final Vamos agradecer todo mundo, desde a Audrey e tal Deixa um recadão final pra todo mundo Tá Eu queria agradecer a todos os meus patrocinadores, o Gigante Vermelho, a Audrey e toda a comissão E um beijo E a mãe? Um beijo pra minha mãe também É, a principal de tudo ela esquece, gente A mãe correu essas quatro noites Gente, ó Só quem tá por trás que consegue ver, tá? Você vê mãe correndo pra lá, mãe correndo pra cá E mãe que senta Porque não é fácil, tá? Vocês acham que elas chegam, vão lá pra trás Tudo belezinha, tá? Não é nada disso, né, Ana? Corre muito, né? Correu muito, né? Sim Vamos dar o último autógrafo Que agora acabou Aonde você vai? Atrás Agora é ex E o show começou, tá? Por quê? Porque Ana.l. Então tá Ó, presentinho pra você da Uai Obrigada É isso, hein? Eu e a Uai, juntinhos também aqui no Gigante E você, seja Uai, seja ultraconectado Do Tchau de Rainha Que agora acabou Agora é ex Fui